Presta atenção gente, presta atenção Esse é o nosso presidente da república, Jair Messias Bolsonaro Não tem aonde o Jair tá e não tem essa multidão perto dele Não tem, o povo clamando por ele Eu sou para que disse alguns bons, que nem o presidente Nós somos da antiga Tem creme de coco vazio Pega pra mim um pouco aqui pra eu botar o creme Não, chefe, tô tranquilo Não, ele voltava com inveja Né, chefe, voltava com inveja E aí, que legal, é o que?